Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Vamos hoje dar início a mais uma live nossa sobre produção de manejo de vias aéreas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre manejo de vias aéreas. A aula vai ficar disponível lá. Eu sou Augusto Barreto, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente vai ter um bate-papo aqui rápido sobre a introdução do manejo das vias aéreas. Eu não vou especificar o manejo das vias aéreas no Covid-19, apenas vou falar um pouquinho no final, porque estamos preparando um bloco desse assunto. E uma live nossa vai ser só sobre o manejo das vias aéreas na questão da pandemia do Covid-19, tá certo? E vamos dar início aqui à nossa atividade sobre o manejo das vias aéreas. Vocês vão tendo... Aqui atrás vocês podem observar o nosso programação do nosso simpósio, que vai acontecer agora, dia 30 e do dia 31. À tarde a gente vai ter apresentação de trabalhos e à noite as palestras nossas. Então, convido você, um colega, um colega da área de saúde aí, um estudante de cursos de medicina e enfermagem, a se inscrever no simpósio. As inscrições vão até o dia 29, ano, tá certo? Desse mês, nós tivemos aí mais de 200 trabalhos enviados ao evento e acho que pouco menos de 100 de artigos que a gente vai avaliar no pós-evento para submissão à revista com a parceria que nós conseguimos aí. Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre o manejo das vias aéreas em paciente adulto e, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre Covid. Uma aula só sobre Covid e a gente vai depois falar, entregar a vocês aí e começar com vocês, tá certo? O manejo das vias aéreas, ela é importante, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ela é importante para que a gente possa, assim, entender o processo, principalmente na parada cardinspiratória, no processo da parada cardinspiratória, o retorno desses pacientes. Então, é importante que você, profissional de saúde, médico, enfermeiro, entenda como fazer esse manejo clínico desses pacientes, porque, caso contrário, esses pacientes vão à obra. Eu falei na live passada que, rapidamente, o doente morre por hipóxia. Quem mata mais no trauma é o sangramento, mas quem mata mais rápido é a hipóxia. Então, e é isso que a gente vai tentar focar hoje aqui. Vou falar um pouco de alguns dispositivos, de como utilizar esses dispositivos. Vou falar um pouco de como a gente pode, observa, manusear esses dispositivos. Eu só não sei, eu só não sei se está bem o som aí. Dá para ouvir bem aí? Eu viro a Brenda, estão aí. Se tiver, eu dar um ok, que a gente vai continuar. Deixa eu aumentar aqui. Bom, aqui nós temos exemplos de lesões cerebral, traumática, né? Que dificulta o manejo das vezes aéreas, tá certo? Esse prejuízo desse manejo das vezes aéreas, nesses pacientes, nesses pacientes, eles são definidos, eles são definidos e você profissional de saúde, você médico, você enfermeiro, tem que saber como manusear esses aparelhos nesses e outros tipos de pacientes. Então, é importante que você tenha essa instrução. O manejo das vezes aéreas, ela não é um assunto que é utilizado ou que é realizado na academia, então é um assunto que você precisa ter alguns cursos particulares para poder entender um pouco. Agora, o Conselho Federal de Enfermagem baixou a resolução, a 641, se não me engano, que fala sobre dispositivos supraglóticos para a manutenção das vezes aéreas para os profissionais da enfermagem. Então, é importante que você que não é médico, você que é enfermeiro, possa fazer a leitura dessa resolução, particularmente, para que você possa entender o que é que a legislação permite que você execute, tá certo? Caso contrário, você pode acometer aí, entrar em alguns problemas legais. Eu não vou me adentrar ou me alongar nas anatomias relacionadas às vezes aéreas, mas só para que a gente possa rapidamente compreender. Aqui você tem a cavidade oral. E o que é importante eu observar aqui, por isso? É importante você observar a úvula. É importante você observar o arco palatinofaringeo. É importante você observar, quando você vai necessitar de uma via aérea avançada, essas duas estruturas anatômicas, porque essas estruturas vão lhe ajudar bastante em outras escalas de manutenção, de vias aéreas difíceis, que a gente vai falar lá na frente, difícil. Aqui você tem um pouco também do corte anatômico, né? E dentro dessas estruturas, o que é que eu posso, o que eu devo observar melhor aqui? O que eu devo entender e compreender melhor? Estudando um pouquinho aí a anatomia. Principalmente a faringe e a laringe. A faringe e a laringe, eles são estruturas anatômicas muito importantes para que você possa manusear a via aérea adequadamente. Então, é importante que você compreenda a parte anatômica. É importante que você estude a anatomia. É importante que você manuseie as peças anatômicas, porque a habilidade psicomotora é muito importante para o profissional. Nós estamos agora em trabalho remoto, né? E as instituições estão fazendo videoaulas de anatomia, videoaulas de diversos assuntos relacionados ao curso, tanto da área de saúde quanto de todas as áreas. Mas é importante que a gente compreenda que algumas habilidades não podem ser realizadas remotamente. Então, não dá para você ensinar a um profissional de saúde como reanimar um paciente, como entubar um paciente, sem pegar do paciente. Sem ver o laringoscópio, sem ver o tubo, sem entender o manuseio da via aérea superior, sem colocar o mambu. Então, isso é muito difícil. É praticamente possível você ser um bom profissional apenas remotamente. Então, é interessante que a gente possa compreender isso. Por quê? Porque eu vejo por aí muitos colegas fazendo vídeos e dizendo, olha, que você será um excelente profissional se você ficar apenas remotamente. Isso não é verdade. As habilidades psicomotoras, elas são importantes para os profissionais da área de saúde, principalmente para os profissionais relacionados a questões de alta complexidade, de urgência e emergência, como a gente está trabalhando aqui. Então, compreenda que você precisa, após pandemia, fazer um curso de ideias aéreas, fazer um curso, se você for médico, de intubação, procurar a sociedade de anestesiologia, procurar os conselhos, procurar as instituições que possam oferecer essas habilidades psicomotoras. Porque apenas remotamente você não vai ser um bom profissional. Tá certo? Isso a gente tem que deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo e que vai assistir esse vídeo aí. Então, aqui a gente tem que deixar, tem que ter em mente onde está a nassofaríngia, a orofaríngia e a hipofaríngia. A gente precisa compreender essas estruturas anatômicas, onde elas se localizam. A gente precisa também compreender aqui onde você vai ter a prega vocal. A prega vocal é importante de você observar, principalmente o colega médico, na hora da intubação. Então, é importante que você saiba onde está, como é a estrutura e compreenda o manuseio dela para a manutenção e o manejo das vias aéreas. Aqui, você tem uma prega vocal, você tem a condição da laringe normal e a condição da laringe aberta e fechada, as pregas vocais verdadeiras e falsas. É importante que você observe que o tubo passará no meio das pregas vocais e o médico precisa ter essa noção anatômica muito compreendida, principalmente o profissional médico. Está certo? Aqui você tem a traqueia, que a gente não vai especificar muito, detalhar muito nessas questões anatômicas. Existem vários vídeos, várias aulas, vários materiais relacionados só à anatomia. E aí, quem tiver dificuldade na anatomia da via aérea, é importante que você vá lá, faça uma leitura, pegue um livro, assista um vídeo e compreenda aprofundadamente a questão da anatomia. Está certo? Bom, as vias aéreas, elas também são divididas em vias aéreas difíceis. Então, a via aérea difícil é uma pequena porcentagem dos pacientes em que, principalmente, o colega médico não consegue ventilar adequadamente um paciente. E aí existe uma sociedade, a sociedade de via aérea difícil, é uma sociedade internacional em que ele tem guidelines específicos para a via aérea difícil. E agora, inclusive, colocou algumas observações e atualizações em relação ao Covid, que a gente vai falar no finalzinho desse slide aqui. Então, é importante que você possa acessar essas instituições, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a American Heart Association e a Sociedade de Via aérea Difícil. No final dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A incidência das vias aéreas difíceis, elas não são altas, elas não são elevadas. São incidências baixas, como você pode perceber aí. Geralmente, isso fica aí em torno de 5% no geral. Então, não é uma proporção muito elevada. Ainda bem, porque aí você consegue ter uma via aérea avançada mais fácil para esses doentes que chegam nas unidades. Tanto no pré, quanto no intrahospitalar, está certo? E para nós darmos continuada aqui. Bom, nós temos aqui duas escalas. Duas escalas que são avaliadas quando se fala de vias aéreas. Principalmente quando se fala de vias aéreas difíceis. O índice de Malampat, que é uma escala importante na avaliação da via aérea. Principalmente quando o médico precisa entubar doentes. Então, ele observa a escala de Malampat e a escala de Kordak-Lerrand. Essa escala, Laham, essa escala, essas duas escalas dá ao médico, tem outras, mas essas duas dá ao profissional médico a condição de introdução do tubo endotraqueal. Através dessas escalas, o colega pode perceber se a via aérea vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, se ele precisa de uma lâmina reta, de uma lâmina curva. Se ele necessita de um outro procedimento de posição anatômica do doente. Então, a partir dessas escalas e, lógico, de outras características que a gente vai ver aqui rapidamente, o protocolo de via aérea difícil, o médico pode perceber, junto com o enfermeiro, a condição de anestesiologia, de como vai anestesiar esse doente, qual a dificuldade que ele vai ter. E as atualizações relatam que é muito complicado um profissional que não tenha a experiência necessária do manejo das vias aéreas. É importante que o profissional que tenha o manejo da via aérea, ele seja um profissional experiente, não seja um profissional iniciante. Por quê? Aqui, a relação de vida e morte é muito rápida. Então, você enfermeiro, você médico, precisa ter uma capacitação, precisa se capacitar, precisa estudar bastante e treinar bastante. O treinamento dá a você a habilidade psicomotora para que você possa ser um profissional bem nessa área. Por isso que a atividade remota nessa área é muito complicada. A incidência ainda também dessas condições, como eu falei, são muito baixa. A incidência de via aérea impossível é baixíssima. Então, você pode observar aqui, praticamente não existe um paciente com via aérea impossível. É muito baixo. Então, vai acontecer, você pode passar 100 anos lá de atendimento, que é muito pouco provável, mas você pode passar muitos anos na sua assistência e não pegar um paciente com via aérea impossível. Pode, mas pode acontecer. Aqui, nós temos o guideline da sociedade que foi publicado no jornal de anestesiologia. Então, é importante que você, todas as descrições do vídeo, todas as descrições do material, todas as descrições, todos os materiais, os artigos e os guidelines vão estar na descrição desse vídeo. Desculpe. Então, vai estar na descrição desse vídeo. É só você clicar lá que você vai ter acesso às sociedades, ao material que a gente utilizou e eu estou usando esse material aqui, o manejo das vias aéreas da USP, do Hospital das Clínicas da USP. Então, é importante que você compre um livro ou tenha um e-book sobre o manejo de vias aéreas. Tem esse livro, tem outros livros que falam especificamente do manejo das vias aéreas. Então, é importante que você faça uma leitura robusta nessa área. O termo mnemônico do X, A, B, C, D, E, ele é dividido em cada A, B e C. E cada porção desse termo compreende-se no universo de formação. Aqui, a gente está falando do A. Apenas do A. Então, apenas do A dá a você um conjunto de aulas de muitas aulas. Por isso que a gente precisa se aprofundar em cada termo, em cada situação. Porque se você quer ser um bom profissional, um profissional emergencista, um profissional socorrista, você precisa estudar bastante e se atualizar bastante nessa área. Porque essa área é muito delicada. O paciente está numa situação muito complicada. A condição ética nossa, a condição profissional da saúde é muito intrínseca ao atendimento rápido, ao atendimento com ênfase na abordagem inicial e ao atendimento que possa evitar lesões secundárias do teu doente. Tá certo? Então, muito cuidado. Porque aqui não dá tempo de você olhar no Google. Não dá tempo de você procurar ali o que eu vou fazer agora. Então, muito cuidado com isso, principalmente os profissionais que trabalham nas unidades de atenção móvel de urgência. E aqui, olha, a gente pode observar que a manutenção dessa via aérea difícil, para a identificação dela e avaliação dela, é importante que você observe antecedentes pessoais, familiares, como comorbidades de uma maneira geral. Então, as comorbidades, elas são muito observadas nesse momento. Então, e você pode observar aí, olha, traumas, lesões de laringe, queimadura, doença de crush. Então, são comorbidades que estão muito associadas a uma via aérea difícil. com a via aérea difícil. Então, você, profissional de saúde, deixa eu ver aqui só um pouco de água aqui, você, profissional de saúde, precisa estar atento na avaliação dessas comorbidades. Que essas comorbidades podem gerar a você um entendimento inadequado do início, você pensar lá que a via aérea é fácil, a via aérea é difícil, e você não consegue ventilar o doente. Não é vergonha você chegar na unidade de um hospitalar sem uma intubação. É vergonha você chegar sem ventilar o doente. Então, você pode ventilar o doente com o uso de uma máscara e um ombro. Então, é vergonhoso você não intubou, então eu não vou fazer mais nada. Então, eu vou deixar ele assim, vou levar ele para o hospital, e quando chegar lá o pessoal resolve. Isso é que não pode acontecer, está certo? Aqui, olha, a gente pode observar quais são, no manejo das vias aéreas, as condições de avaliação de via aérea que se observam. São 11 pontos aqui, eu não vou ler todos, mas são 11 pontos que se pode avaliar para definir o manejo das vias aéreas, principalmente nas condições de via aérea difícil. Você pode observar isso no livro O Manejo de Vias Aéreas. Existem três livros que falam só especificamente sobre isso, não existem três, existem vários outros livros, mas eu vou citar três na descrição desse vídeo que você pode tê-lo. E é importante que você, profissional de saúde, médico, enfermeiro, tenha, e faça uma leitura dele, está certo? Vamos para o manuseio, o manuseio dessas vias aéreas. O manuseio das vias aéreas, elas podem ser por cânulas, como está aqui, a cânula de Guedel, essas duas primeiras aqui. A cânula nasofaringe é uma cânula flexível, está certo? Então, a cânula de Guedel é uma cânula rígida e que você pode colocar tanto em criança quanto em adulto. Aqui está a medição da cânula, a forma de você fazer a medição da cânula correta para o uso do tamanho adequado. A cânula nasofaringe, ela é uma cânula flexível, você pode observar aqui a introdução dela. Então, muito cuidado com o manuseio desses equipamentos, está certo? O manuseio desses equipamentos, eles, o manuseio desses equipamentos, eles dependem direto do treinamento. Então, é muito difícil que saia impossível você remotamente, exceto se você tiver o equipamento lá e for uma atividade remota, com uso de imagens dupla, para que você possa orientar um profissional a manusear adequadamente o equipamento. Então, como é que você vai orientar um profissional a manusear o equipamento se você está em uma condição remota? Então, tem que ter muito cuidado nessas atualizações remotas, porque ela tem limitações. E a habilidade psicomotora é uma limitação das atividades remotas. Você precisa pegar no Guedelma, você precisa pegar na cânula, precisa utilizar o maniquim para aprender a fazer o manuseio. Existem vários vídeos na internet mostrando a você a introduzir a cânula, mostrando como é que coloca, tocou no palato, girou, empurrou a cânula. A gente aprende. Ótimo, mas a gente precisa manusear. Então, quando possível, manuseia esse dispositivo para que você possa se tornar um profissional, de fato, capacitado nessa área. Nós temos a máscara facial, o uso do ambu e o cateto de oxigênio também servem para ajudar na oxigenação e na ventilação. O uso do ambu, ele só deve, infelizmente isso não acontece, mas ele só deveria ser utilizado com o uso do reservatório conectado ao latex, ao O2. Então, usar o ambu sem o reservatório é você dar apenas 21% de oxigênio para o seu doente. Então, é muito complicado. Você está fazendo o uso do dispositivo e você está dando uma fração de oxigênio do ambiente. Então, a conexão do reservatório com o oxigênio é importante para que você possa dar um O2 bem superior, de quase 100% se você utilizar o equipamento adequadamente. Está certo? O ambu, ele é uma sigla. Então, ele é um dispositivo de ventilação, mas ele, como um dispositivo não invasivo, ele deve ser manuseado por profissionais específicos da área. E agora, com a pandemia, a gente faz o uso do filtro, que a gente vai falar aqui na frente um pouquinho do filtro IPA, que é um filtro utilizado. Infelizmente, eu não sou muito acostumado a ver o uso do filtro no ambu. Eu nunca vi, particularmente. Eu acho que com a pandemia, agora, a gente vai propagar mais esse uso do filtro no ambu especificamente, está certo? Na ventilação pelo ambu. Então, é importante que os profissionais possam pegar esse filtro e manuseá-lo adequadamente. Você tem o laryngoscópio colando na curva e lâmina reta, que são o aparelho para a manutenção e o uso da intubação, para a intubação adequada. Então, o laryngoscópio deve ser utilizado pelos profissionais para o procedimento de intubação. E a intubação é um procedimento médico. É com uma exceção que a ausência do profissional médico, em que você precisa de uma via aérea e você só tem aquilo, e o profissional enfermeiro tem a capacitação necessária para fazer, e ele está autorizado a fazer. Mas é muito complicado isso. Então, tem que ter muito cuidado, porque aí você pode ter um problema ético-jurídico em relação à intubação, se você... O que significa a ausência do profissional médico? Quando o profissional não está perto de você, não é bem isso. Então, você precisa ter a capacitação necessária. Existem dispositivos supraglóticos que substituem rapidamente uma tubação endotraqueal e é um dispositivo que o enfermeiro, o profissional não médico, pode utilizar adequadamente para a manutenção da via aérea avançada. Então, eu aconselho que você que não é médico, você que é enfermeiro, você possa treinar o uso de dispositivos supraglóticos para evitar um problema ético-jurídico até para você como profissional. Está certo? Então, aqui você tem todo o manuseio, você pode observar todo o manuseio para o procedimento de intubação. Então, é importante que você, como profissional médico e não médico, treine isso nos laboratórios e nas ligas por aí. Então, existem várias ligas acadêmicas de urgência e emergência, existem vários laboratórios, vários departamentos e vários cursos nas sociedades que você pode fazer para a manutenção e o manuseio desse aparelho, dessa estrutura. Aqui nós colocamos as técnicas, uma a uma, que se usa para a intubação, que o profissional pode fazer para intubar. Está certo? Bom, você também, não sendo e não sendo um profissional médico, você pode fazer uso dos dispositivos supraglóticos. Os dispositivos supraglóticos são aparelhos utilizados, equipamento utilizado para a manutenção da via aérea avançada, mas não definitiva. A via aérea pode ser dividida em avançada e definitiva. Toda via aérea definitiva é uma via aérea avançada, mas nem toda via aérea avançada é definitiva. Então, a via aérea definitiva é a intubação endotraqueal e o uso do traqueóstomo, a traqueostomia. Então, são vias aérea definitiva. Mas a via aérea avançada, você pode fazer com o uso de um dispositivo supraglótico. Então, colocar um dispositivo supraglótico, como o tubo endotraqueal, como o cobitube, o tubo laríngeo, desculpa, o tubo endotraqueal não, o cobitube, o tubo laríngeo, a máscara laríngea, são dispositivos supraglóticos que podem ser manuseados pelo profissional da imagem, pelo período. São dispositivos colocados às cegas, então você precisa de um treinamento rápido. Tem complicações, é lógico, como todo e qualquer manuseio tem complicações, então você tem que saber lidar com essas complicações. Você tem que saber manusear o dispositivo adequadamente e saber lidar com os problemas de pequenas porcentagens em que a via aérea não vai se manter mesmo com o uso do dispositivo. Mesmo você entendendo a técnica, fazendo, tem hora que não consegue. Você não consegue colocar a máscara laríngea num paciente. Então, você precisa ter outros dispositivos e outras situações para que esse paciente não fique sem uma via aérea adequada. Então, a máscara laríngea é um... Aqui, a gente coloca dois modelos de máscara laríngea para você. Um definitivo, um que é descartável e um não descartável, que pode ser recondicionado. São dispositivos que é um pouco mais caro que o tubo hidrotraqueal, mas que agora já tem bastante nas unidades do SAMU e nas unidades intrahospitalar. Então, é importante que você que seja médico ou enfermeiro, que você possa executar um treinamento para o uso desses dispositivos. Como outro dispositivo aqui, nós temos o COBRA. O COBRA é um outro dispositivo que também é um dispositivo supraglótico que pode ser utilizado pelo profissional da enfermagem, pelo enfermeiro. É uma via aérea avançada, é colocado às cegas e você pode utilizar sem precisar do uso do laringoscópio. Um outro dispositivo que você pode utilizar é o IGEL. O IGEL é um outro dispositivo supraglótico que pode ser colocado. Isso tudo vai depender da marca, do modelo, do que você está utilizando na sua unidade. O SLIPA é outro dispositivo também, às cegas, utilizado para a manutenção da via aérea avançada em situações em que o uso endotraqueal não foi conseguido ou o profissional não tem um treinamento adequado para usá-lo. Então, é bom que isso fique bem claro. Você, como profissional, se não tem um treinamento adequado, seu médico não tem um treinamento adequado para fazer a intubação, pode acontecer, não é? E não é muito incomum, é bastante comum o médico não conseguir intubar ou ter dificuldade, ou por uma experiência ou dificuldade do doente, da sua ação, dos aparelhos que não ajudam muitas vezes. Então, o uso do dispositivo supraglótico, nesse momento, mantém a via aérea do doente. É importante que você tenha na sua unidade, no carrinho de parada ou no sistema móvel, esses dispositivos, e pode ser de vários modelos e várias marcas. Aqui você pode observar outro dispositivo também que a gente trouxe para você aqui, o tubularíngio. O tubularíngio é um outro dispositivo que é o supraglótico e sempre ele vai ventilar o vento, né? Então, nós aqui na Universidade Federal, nós treinamos os nossos alunos com o uso desses dispositivos. Nós temos no laboratório máscara laranja, temos cobitube, temos tubo, e a gente faz um treinamento para o manuseio e adequação dos dispositivos supraglóticos. O cobitube é outro dispositivo que o profissional coloca às cegas, né? Então, você precisa treinar com esse dispositivo e é muito fácil de manusear, não precisa de laringoscópio, é só introduzir e ter um treinamento mínimo que você consegue manter uma via aérea. Lembrar que esses dispositivos, eles são dispositivos de via aérea avançada, mas não definitiva. Então, você, se for numa unidade de APH, no pré-hospitalar, você precisa, no intra-hospitalar, deixar claro que esse dispositivo não é um tubo endotraqueado que precisa ser retirado no máximo por 120 minutos. Então, olha, tira esse dispositivo e coloca um tubo, porque esse dispositivo, a longo prazo, ele causa muita lesão no doente. Então, muito cuidado com isso. É igual o intraóssico. Mesma coisa da punção intraóssica, em que você tem que chegar na unidade, é uma situação de urgência, de emergência, em que você chegou na unidade, precisa trocar o dispositivo. Não pode deixar ele por muito tempo. Pode complicar a vida do teu doente. Então, muito cuidado com isso. Olha, nós aqui colocamos um pouco para falar sobre a intubação retrógrada. A intubação retrógrada é um procedimento não muito comum de intubação endotraqueal, mas utilizado quando há uma dificuldade muito grande de intubar. Então, o médico pode abrir mão da intubação retrógrada, em que ele coloca um fio. Algumas vezes, eu já vi bastante com o fio guia da sonda naso-enterral, em que ele coloca na região da cricoide, faz uma crico e usa o fio guia como um guia para a intubação, porque o tubo não está conseguindo adentrar na via aérea. Então, por algum motivo, o médico pode abrir mão da intubação retrógrada. Não é muito comum, mas eu já vi algumas vezes, alguns colegas utilizando. A ventilação jato trans-traqueal também é outro procedimento que é utilizado para a manutenção, o manuseio de uma via aérea de urgência. Aqui, principalmente, quando se faz a crico, quando ajuda nessa manutenção, bloqueio de via aérea ou algo parecido, então, também é utilizado. Não é muito comum, mas pode ser utilizado. A crico-tireoideostomia é um procedimento de emergência utilizado em bloqueio de via aérea superior, em que você, enfermeiro, você, médico, você precisa ter o treinamento de uso de crico-tireoideostomia. Existem manequins para a crico-tireoideostomia, então, você precisa ter o treinamento cirúrgico, treinamento de introdução capeta, porque aqui, o bloqueio de via aérea superior há um bloqueio, o paciente não consegue respirar e você não consegue intubar. Então, você não está nem muitas vezes em um ambiente propício à intubação ou ao uso de uma via aérea avançada. Então, você precisa colocar, fazer um procedimento cirúrgico que a crico e evita que o paciente tenha, gere uma hipóxia e o paciente com a onda. Então, a gente pode, em breve, a gente pode fazer alguns releases especificamente sobre o uso e a condição de uso desses equipamentos. Aqui, eu só vou falar de uma abordagem mais introdutória e uma abordagem mais geral, para que a gente possa, depois, fazer as parcelas bem organizadamente. Está certo? Então, para dar continuidade, aqui, você pode observar um algoritmo de via aérea difícil. Até agora, a gente vem falando da avaliação da via aérea, aí depois nós falamos do manuseio da via aérea, os dispositivos endotraqueais e os dispositivos supraglóficos. Eu foquei no dispositivo supraglófico. E aqui você tem o algoritmo de via aérea difícil que pode ser utilizado para os profissionais, principalmente os profissionais médicos, na manutenção da via aérea difícil. Esse algoritmo, ele já está desatualizado, o algoritmo de 2013, e tem um bem semelhante de 2015. Eu não consegui copiar o 2015 para colar aqui a foto que estava muito ruim a resolução, então eu não consegui deixar esse. Mas já há um de 2015 da própria sociedade semelhante a esse e as alterações foram bem mínimas, mas houve sim um algoritmo mais. É importante que você observe o algoritmo semelhante e tenha o algoritmo disponível para a intubação da via aérea difícil. Algumas atualizações foram realizadas nesse percurso da pandemia. Então, vejam só, houve atualizações da American Hatter-Source, houve atualizações da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e houve atualizações da Sociedade de Via aérea Difícil. Essas atualizações da Sociedade Brasileira e da Sociedade de Via aérea seguiram muito os padrões de atualização, na verdade, o da América que seguiu os padrões desses, que veio posterior, mas todas seguiam o mesmo padrão. São atualizações bastante pontuais relacionadas principalmente a questões do aerosol que é provocado agora nesse manuseio, nesse procedimento. Então, você pode observar que nesse algoritmo fala um pouco das atualizações definido pela American Hatter-Association. Então, essas atualizações foram publicadas agora, recente, em abril desse ano, e que eu vi alguns vídeos de algumas instituições e de alguns colegas falando sobre, já divulgando essa atualização da American Hatter-Association sobre mudança no protocolo de parada cardiospiratória. na verdade, mudança no algoritmo, na verdade, não houve mudança no algoritmo. Houve, sim, uma atualização no protocolo em que não houve mudança significativa nenhuma. O que houve foi apenas uma introdução, uma introdução de alguns pontos a mais no protocolo para que a gente tivesse mais cuidado. E aí, vamos pontuar um a um para que a gente possa ter entendimento dessas mudanças. Observe nesse tópico amarelo que, nesses dois tópicos amarelos, que houve o quê? Limitação de pessoal. Houve uma limitação de pessoal no manuseio da via aérea. Houve uma consideração, considerar essa ressuscitação restrita, esse ambiente muito restrito. Então, você não pode, hoje, ficar num ambiente qualquer para realizar a intubação no teu ambiente. A questão da aerossolização é muito grande. Então, a aerossolização é a formação de aerossóis provocado pela intubação. Então, o protocolo deixa clara essa questão de formação de aerossóis. A aerossolização cria aerossóis a partir de líquido e dispensa o vírus no ambiente e todo mundo se infecta. Então, muito cuidado com isso. a atualização vai nesse sentido. Então, o sentido de você observar a limitação do espaço, a limitação do ambiente e houve as alterações aqui. Mas outras alterações, na verdade, não foram mudanças em protocolo. O que foi, foi introdução de pontos específicos sobre o COVID. Está certo? Então, muito cuidado para que a gente não diga por aí, ah, houve uma mudança no protocolo da América e na verdade não é uma mudança. Tem apenas pontos que a gente precisa agora deixar bastante claro e priorizar. A intubação, ela deve ser priorizada agora, nesse momento, porque é muito simples. Quando nós vamos falar de parada cardio-respiratória, a gente fala do 5H e do 5T. O segundo H é a hipóxia, doutor. Então, os pacientes geralmente vão parar aqui com o COVID porque estão relacionados à hipóxia. Então, se o paciente está parando porque estão relacionados à hipóxia, priorizar a intubação nesse momento para evitar a parada cardio-respiratória. Então, é muito simples essa mudança. Está certo? Nesse sentido, o sentido da mudança, o princípio dela. Então, observa que houve a pausa das compressões, a solicitação, a especificidade da pausa das compressões para a intubação agora está no protocolo. Está aqui. A intubação, o intubador, quem vai intubar, tem que ser experiente. Se não for experiente, você tem que considerar um dispositivo supraglótico para intubar. Então, se você tenta e erra, é melhor não tentar. É melhor você considerar um dispositivo supraglótico, está certo? Ou o uso da máscara, o uso da máscara, o uso do abu e máscara com filtro, com filtro se possível. O filtro IPA. Esse filtro hoje, provavelmente, já está sendo bastante usado, o filtro IPA. É um filtro barato, custa entre 20 e 30 reais, que você conecta no ambu, para a manutenção das vias aéreas e a máscara. Então, é um filtro bastante interessante de ser utilizado e eu acho que no pós-pandemia será utilizado e deve chegar e deve ficar. Eu, particularmente, em vários anos que eu atuo na emergência, eu nunca vi o uso do filtro IPA na máscara, como a gente está especificando hoje aqui. Então, infelizmente, é a realidade do ambiente. Do ambiente, está certo? Então, observar também a conexão do ventilador, está certo? E a não não desconexando do ventilador após a conexão dele. Então, é importante evitar a aerossolização. É importante evitar a formação de aerossol. E, doutores, a gente, dando um zoom aqui na lateral, se a gente der um zoom aqui na lateral, a gente vai observar o seguinte, o mínimo, minimizar as desconexões do circuito fechado, está certo? O uso da intubação por pessoas experientes e considerar o vindo larigoscopia como um procedimento de intubação, agora, nesse momento de pandemia. Então, não houve alteração do protocolo de parada cardiorespiratória. Houve, é, uma introdução de pontos específicos relacionados à via aérea nesse momento de pandemia. Coisas que, na prática, muitas vezes, a gente não tinha costume ou não se preocupava. E agora, você vai ter que se preocupar porque, agora, você tem uma pandemia e que é uma pandemia provocada por um vírus e que a aerossolização leva o vírus para outros profissionais, principalmente, na emergência. Então, a médica de ratos foi bastante feliz nesse sentido e todas as outras sociedades, na verdade, essa, seguiu as outras sociedades que são pontos específicos de cuidados de biossegurança, de cuidados em relação à manutenção da questão dos anestésicos, da anestesia, que se colocaram pela sociedade de anestesiologia, pela sociedade de vias aéreas difíceis, pontos específicos sobre a formação de aerossóis, sobre anestesias e sobre o procedimento de biossegurança para o médico e o enfermeiro que estão executando as manobras de intubação da traqueal, tá certo? Não houve mudança de algoritmo da parada cardiospiratória, ela permanece a mesma que foi feita na última atualização de 2019, que a gente vai falar um pouquinho aqui dela agora. Então, aqui, você pode observar, os destaques da atualização de 2019, que foi feita no final do ano passado lá, de 2019, e que você pode observar aqui, olha a atualização aqui, durante uma ressuscitação por parada em adultos, em qualquer contexto, pode-se considerar tanto a ventilação como o uso da bolsa-máscara como uma estratégia de via aérea avançada. eu só coloquei a especificidade relacionada à via aérea. Só coloquei relacionada à via aérea aqui, para que a gente pudesse entender no contexto da atualização de 2019. Então, a atualização de 2019 já falava sobre o uso da válvula, da máscara, do amul e da intubação. Então, muito cuidado que isso foi dado ênfase nessa atualização. Vamos voltar. Então, se for utilizado uma via aérea avançada, pode ser utilizado uma via aérea extraglótica para adultos comparada à cardio-respiratória extra-hospitalar. Então, doutores, a sociedade americana deixa claro e dá ênfase agora no uso dos dispositivos supraglóticos. Esses dispositivos supraglóticos são importantes para que você profissional da enfermagem possa entender e a concepção do manuseio desses dispositivos. Está certo? Então, você precisa ter esses dispositivos e ter treinado para esses dispositivos. Ok? Então, essas foram algumas observações e atualizações. Outra atualização que você pode observar aqui, ó, é a atualização sobre experiência no treinamento. então, o profissional precisa ser treinado e precisa ter experiência e o treinamento precisa ser contínuo. Está certo? Os serviços médicos que executam a intubação devem oferecer um programa de melhoria contínua de qualidade para os profissionais. Isso é muito dinâmico, tudo muda muito rápido, então, você precisa estar com esses profissionais treinados constantemente e continuadamente. Está certo? É importante que isso seja realizado. Outra alteração foi apenas relacionada à ênfase na questão de dispositivos supragóticos e no treinamento. Então, não houve alteração no algoritmo, houve ênfase à questão dos dispositivos e à questão das especificidades do supragótico. E aí, a D quer fazer uma pergunta? Pode fazer, pode fazer uma pergunta e a gente vai falando aqui e se eu souber eu respondo com muito prazer. Quais são as ciladas que a gente observa nessa questão da ventilação? Quais são as ciladas que a gente observa nessa questão da ventilação? A intubação de sequência rápida e a incapacidade de intubar. Você pode observar a intubação de sequência rápida na via aérea difícil que o médico usa bastante, que é um protocolo de intubação de sequência rápida com o uso de anestésia, com o uso de relaxantes musculares e tudo mais e a relação da incapacidade do profissional do tumor. Então, muito cuidado que pode ter uma cilada nesses dois aspectos. A cânula traqueal mal posicionada é uma outra cilada. Então, você pensa que não conseguiu, mas a cânula está mal posicionada, ela está seletiva, ela se deslocou e a via aérea não fica adequada. Então, você não tem uma via aérea adequada no oxigênio direito, a capnografia não dá para você uma condição de homostase adequada. Olha só, um detalhezinho aqui. A oximetria de pulso não é o padrão ouro para verificar se o paciente respira. A capnografia que é? Então, a capnografia dá a você as condições de troca gasosa, de hematose. Então, a capnografia dá as condições, a oximetria de pulso dá as condições se a hemoglobina está conectada ali a alguma coisa. Então, muito cuidado que você precisa identificar se o paciente exala CO2. Se exala CO2 é porque ele está fazendo a troca gasosa. Está certo? E falha de equipamento é uma outra cilada que você pode ter. Você pensa que o paciente não está respirando, mas é uma falha de equipamento ou é uma aspiração que você está fazendo inadequadamente e o paciente começa a ter queda de saturação. Pode falar, eu vi que a Dei quer fazer uma pergunta, pode fazer, se você quiser, se eu souber eu respondo aqui para você. Aqui a ideia era a gente fazer uma introdução de uma vez de vias aéreas, uma introdução apenas e eu vou agora preparar um conjunto de material especificamente sobre vias aéreas. Vias aéreas, manejo de vias aéreas no obeso, manejo de vias aéreas na criança, manejo de vias aéreas no trauma, manejo de vias aéreas no paciente oncológico, manejo de vias aéreas em pacientes cirúrgicos, no pós-cirúrgico e assim sucessivamente. Vou especificar pontos importantes do manejo de vias aéreas para a gente desculpir aqui. Vou tentar achatar um pouquinho os vídeos porque 50 minutos é muito tempo, eu sei disso, na internet é muito complicado, mas nós não somos professores de internet, a gente está se adaptando ainda nessa realidade aí e eu confesso que temos muita dificuldade e em breve a gente vai recolocar nossas aulas para que sejam mais rápidas, mais centradas, mais focadas e que a gente possa resumir bastante esses conteúdos, tá certo? E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode deixar no chat aí as perguntas, se quiser perguntar agora eu respondo e se quiser no pós, deixa aí que depois a gente vai respondendo, tá certo pessoal? Um abraço para vocês, um abraço para vocês, esse vídeo vai ficar disponível e em breve não se esquece de se inscrever no canal, marque o sininho das notificações e compartilha com o teu colega aí, se puder, o vídeo, é um vídeo formativo, não é um vídeo de entretenimento e se inscreve no nosso simpósio de agência e emergência que a gente vai ter agora, o simpósio no dia 30 e no dia 31, tá certo? Um simpósio que tem bastante palestra boa, uma palestra legal, do pessoal muito profissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.